Tá gravando? Tá focado? Hoje eu estou fazendo o Direto da Redação de um lugar diferente, porque a minha colega Giovana... Vem cá, Giovana. Vem logo, Giovana. Vai, vai, vai. Porque a minha colega Giovana me orientou, disse que a luz favorece. É isso? Isso, a luz favorece. Tomara, adeus, né? Vamos gravar. Direto da Redação está começando... Uma das novidades é que o Hospital e Maternidade Santa Joana, uma instituição especializada na saúde integral da mulher, com serviços de alta complexidade para a gestão de risco, acaba de receber a acreditação JCI, que é uma das acreditações mais importantes do mundo. O selo atesta a excelência do Hospital em Segurança do Paciente e qualidade no atendimento. Atualmente, o Santa Joana de São Paulo tem seus serviços acreditados com o nível máximo da ONA, além de ser afiliado à rede Vermon Oxford Network, que reúne dados das mil melhores unidades neonatais do mundo. Outra notícia em destaque desta semana é que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz anunciou um novo superintendente médico. É Antônio da Silva Bastos Neto. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com especialização em anestesiologia. Bastos também possui pós-graduação em gestão hospitalar e MBA em gestão de saúde pelo INSPER e IBMEC. Antônio tem 25 anos de atuação na área médica, com experiência em importantes hospitais do país. Outra novidade é que a saúde pública do Rio Grande do Sul passou a contar com uma tecnologia inédita. É o Teleoftalmo Olhar Gaúcho, que foi lançado nesta semana, na segunda-feira, no Hospital Restinga e Extremo Sul, em Porto Alegre. A partir desta iniciativa, casos em espera serão avaliados remotamente, determinando o que pode ser diagnosticado à distância e o que exige a presença de um especialista. Esta iniciativa é o resultado de uma parceria entre o Hospital Moins de Vento com o Ministério da Saúde, o Governo do Estado, Prefeituras Municipais e o Telesaúde, da Federal do Rio Grande do Sul, que é uma ação que faz parte do ProAdSus. Serão beneficiados moradores de todo o estado, a partir de oito consultórios remotos. E como funciona esta nova tecnologia? O médico do posto de saúde envia sua solicitação via plataforma de telesaúde e a equipe efetua o agendamento com o paciente. O exame é realizado remontamente pelos oftalmologistas, com apoio presencial da equipe de enfermagem. Bom, e daí o paciente sai com o resultado da avaliação do impresso. O laudo também é enviado por esta mesma plataforma para o médico com recomendações de conduta. Diante da necessidade de lentes corretivas, os óculos serão fornecidos sem custo ao paciente. Cada consultório terá capacidade de realizar mais de 500 atendimentos por mês. Esses foram os destaques do Direto da Redação desta semana. Lembra vocês que se vocês querem participar do Foro Healthcare Business neste ano, entrem em contato com a gente pelo e-mail que está aqui embaixo, tá bom? Desejo a todos um ótimo final de semana e até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!